A alça do viaduto Paulo da Andréia no sentido centro está passando por adequações. O objetivo é permitir que os motoristas façam a conversão na avenida Maestro Xixiri sem a necessidade de parar. Por isso o muro que atualmente contorna o estádio do Pradão será recuado para abrir espaço para o alargamento da via. O novo muro de arrimo já começou a ser construído na confluência das avenidas Maestro Xixiri com a avenida Comendadora Agostinho Prada. Agora a equipe atua na remodelação do traçado da avenida e da calçada, observando que no trecho houve interferência de uma adutora de água e uma tubulação de gás. A previsão de término das obras é o dia 8 de julho. Além da questão das seguranças, os motoristas então devem ter mais facilidade para transitar no local, principalmente nos horários de pico. A obra tem um valor aproximado de R$ 162 mil. Os trabalhos começaram no dia 9 de maio e devem então durar dois meses. Gazelle Geronde para a Educadora.